Tá fico rolando solto, criminalidade rola Dois é bandido de raça, três for com aqui na VJ Tá ali amarela, tá vermelho ou tá Brasil Tudo sendo palmeado, mais de trezentos fuzil Olha onde você veio parar É onde você veio parar Bota a durminhota lá no retom que o japa do YouTube vai lançar Tá rojador de lançamento Gostou? Haha, adoro em mim Pode ficar tranquilo amor que tu tá Tu tá, não tá, não tá na VJ Pode ficar tranquilo amor Pode ficar tranquilo amor que tu tá na VJ Vambora, vambora, vambora Tá fico rolando solto, criminalidade rola Dois é bandido de raça, dois for com aqui na ZJ Tá ali amarela, tá vermelho ou tá Brasil Tudo sendo palmeado, mais de trezentos fuzil Olha onde você veio parar É onde o TH e veste O CRI a investe E a piranha brota Pode ficar tranquilo amor Pode ficar tranquilo amor que tu tá, não tá, não tá na VJ Pode ficar tranquilo amor Pode ficar tranquilo amor que tu tá na VJ Rebola com a pica dentro 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 Deu Mas todos os criado o Piero Mas todos os criado a VJ Mas todos os criado a faixa do sapateiro Vambora Tá fico rolando solto, criminalidade rola Nós é bandido de raça, dois for com aqui na VJ Da linha amarela, da vermelho ou da Brasil Tudo sendo palmeado, mais de trezentos fuzil Olha onde você veio parar É onde o TH investe, o CRIA investe E a piranha brota, pode ficar tranquilo amor Pode ficar tranquilo amor que tu tá, tu tá, tu tá, tu tá na VJ Pode ficar tranquilo amor, ô Pode ficar tranquilo amor que tu tá na VJ Vambora, vambora, vambora Tá fico rolando, sou de criminalidade rola Dois é bandido de raça, dois forcos que nós Ejeta Da linha amarela, da vermelha ou da Brasil Tudo sendo palmeado, mais de 300 muzil Olha onde você veio parar É onde o TH investe, o CRIA investe E a piranha brota, pode ficar tranquilo amor Pode ficar tranquilo amor que tu tá, tu tá, tu tá, tu tá na VJ Pode ficar tranquilo amor, ô Pode ficar tranquilo amor que tu tá na VJ Rebola com a parabcadido, com a Bitcoin lá dentro com a Bitcoin lá dentro Oi, 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 começa novamente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá